Como o período de escassez se aproxima rapidamente no Sudão do Sul, 3 milhões de pessoas continuam sem saber de onde virá a próxima refeição. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, que deixou a comida pré-posicionada no chão antes da chuva, a situação chuvosa deixa mais da metade do país inacessível pelas estradas. A chefe do Programa Mundial de Alimentos, Ertarin Cousin, visitou o país africano devastado pela guerra para acompanhar em primeira mão uma operação de alívio. 10 mil toneladas de alimentos em 6.500 viagens de caminhão durante uma janela de 3 meses. A Arca do Retorno é um memorial permanente dedicado às vítimas da escravidão e do tráfico transatlântico de escravos. Ele foi apresentado na sede da ONU em Nova Iorque. O designer Rodney Leon, um arquiteto haitiano-americano, disse que a exposição tem como objetivo permitir que os visitantes, reconheçam a tragédia, que a considerem um legado da escravidão e do tráfico de escravos para aumentar a consciência dos abusos modernos. It is our solemn responsibility to educate the future generations and to take our responsibility seriously insofar as there are many people in contemporary slavery today that we must acknowledge as well. So this arc of return will stand as a constant reminder on the plaza of the United Nations for all of us, not only international leaders, but the most basic of us here to never forget and to never repeat the mistakes of the past. I'm wearing a pair of boots, this whole kind of jumpsuit thing, two pairs of rubber gloves, a nose and mouth guard, goggles, a hat, like some kind of hair tie hat, and then a hood over the top of that, and then a hood on top of that. O ator e embaixador da Boa Vontade do Unicef, Orlando Bloom, visitou recentemente a Libéria, onde recebeu um relato em primeira mão de como ia ser um profissional de saúde que atende pacientes afetados pelo vírus ebola. To imagine these health care workers standing in one of these suits and fall up to an hour, sometimes longer, to care for these violently ill and incredibly sick people is just phenomenal. They really are the heroes of this whole story. Durante sua viagem de quatro dias, o ator que assumiu o seu papel como embaixador da Boa Vontade em 2009, também visitou escolas recentemente reabertas e leu para as crianças em salas de aula. Nas comunidades de Turim, afetadas pelo vírus mortal, Bloom elogiou os esforços. De acordo com as Nações Unidas, a epidemia do ebola na África Ocidental matou mais de 10 mil pessoas. It's been incredibly inspiring to go into the communities and meet some of the leaders of the communities to witness firsthand the way the communities have really pulled together to help eradicate ebola.